Estamos aqui de novo pra mais um vídeo, dessa vez uma outra recomendação, curiosamente também foi ótima Simplesmente um dos mods mais legais do Minecraft, que eu lembro que eu já mexi com ele há muito tempo Mas eu só peguei o primeiro avião E é literalmente Airplane, ou no caso, Immersive Aircraft Eu lembro como Airplane, que eu perguei na ordem errada E vamos começar com esse pequenininho aqui, a aeronave Olha que louco, olha que louco Olha que legal essa animação do item Olá, galera, porque esse mapa aqui tá longo e tá com shaders Olha só que louco, esse Airplane E você pode perceber que ele tem um sisteminha aqui de ventilação Eu não sei se ele é integrado com o Crit Porque parece com o item que tem no Crit Mas eu posso também tá errado, mas enfim Esse é o primeiro avião do Airplane e eu achei ele muito bonitinho Ele tem basicamente alguns fatores aqui de modificação Que aparentemente se... Eu acho que esse aqui é um motor a combustão Eu acho que é um motor a combustão Tem uns negócios que precisa encaixar as coisas até inventário E aí que entra o segundo Airplane Que é uma versão melhorada do primeiro Onde ele tem, ó, inventários Esse tem muito Que é aerostato de carga Então ele é basicamente um aviãozinho de carga bem simplório Que a gente pode usar por carregar muitos itens Muitos itens mesmo Mas vamos ir pros próximos Porque eu vi que cada um é mais OP que o outro Olha esse aqui Navio de guerra Olha o tamanho dessa máquina E tá ligando Tá ligando Tá ligando E ligou Olha essa máquina voando, velho Olha o tamanho Outra coisa aqui que parece que é com o Crit Olha esses design Olha a aparência Olha as especificações Como é lindo esse Airplane Olha só, velho É muito bem feito Até demais É bem feito até demais Você pode entrar aqui dentro, ó Olhar em volta Pra ver como que você tá indo Velho, isso aqui é muito imersivo Pelo amor de Deus É muito imersivo Se baixar aquele mod lá de mãos e pés Nossa senhora Deve ficar extremamente imersivo E ele tem um slot gigantesco 3, 6, 9 10 11 33 63 66 Enfim Ele tem equipamentos aqui 3 motor a combustão E o fato é Eu tô sem palavras Sem palavras Isso aqui é um nível muito alto de qualidade Eu não esperava isso Cadê? Agora ele vai começar aqui Bi-plano Bi-plano Aqui é uma versãozinha minimalista de um avião A hélice não tá rodando? Ah não, tem que acelerar Aí sim Ah, é, é Aperta pra baixo pra ele subir Mano, é que tem animação É a parte de trás aqui Animada Meu Deus do céu Velho Esse mod aqui tá passando o limite Esse mod tá passando o limite Os caras falaram Não, faz uma coisinha simples É só um mod pro Minecraft Um mod Olha que os caras fazem Velho Olha isso Você vai passando pelos picos gelados E você pode ver que ele tá meio fracado Você pode ver que ele é meio fraco Isso é por conta que ele não tem o pregrade Deixa eu pegar aqui um preguide Nossa, que uma perigo Bora pegar o preguide agora não Vamos voltar Vamos pousar ali, ó Santos Dumont Você é o Santos Dumont aí? Não, eu sou mais que o Santos Dumont Eu sou o Santos Dumont Que aqui só tem um monte de giro Eu sou piadista Sou piadista Mas vamos lá Aqui temos o girodrome Esse aqui é interessante, velho Esse aqui eu gostei Olha que bonitinho que ele é Olha que bonitinho É um aspecto bem interessante de avião Que realmente, velho Tipo, ele puxa pra cima com o ventilador de teto dele aqui E usa as asas pra poder voar Vamos pro próximo Que é o quadrotóptero Quadrotóptero Meu Deus, é um drone Quadrotóptero Nossa Senhora Olha, esse aqui é o mais simplório de todos Ele é bem pequenininho Rachadura de atualização Rachadura de arma É... Nossa, tem como colocar arma? Pera aí Ah, achei aqui Sete Deixa eu colocar Ó, ele atira Se eu tirar esse daqui Coloca esse Mano Esse é um canhão rotativo É um rotativo Ah, ele atira mesmo Balinha Que louco, velho Literalmente Você consegue até equipar arma, velho Tipo, uma aeronave que voa E dispara Isso é fantástico Isso é fantástico Deixa eu ver aqui Eu acho que já pegamos todos os Vanilla E agora a gente vai ver outro Que é basicamente de um mod Que agora a coisa fica séria Man of Many Planes Temos dois O biplano escarlate E o biplano econômico Vamos começar com o biplano econômico Porque Olha isso Olha isso, velho É um sistema, velho É o que? Ah, aí ó Outro motivo pra eu achar que é igual ao Crit Olha esse materialzinho Se eu me lembro Ele tá no Crit Que é um tipo de pano Olha que avião louco Tudo bem Vamos pausar Porque agora eu vou querer Nossa, esse rapaz é desanimado Vou querer fazer o mais brabo de todos Eu vi até em vídeo do Youtube Esse avião aqui Mas agora a gente vai poder ver Em primeira pessoa O brabo Dos brabos Dos brabos Dos brabosos Olha esse avião Que lindo Velho Isso aqui me lembra até O A batalha dos vegetais Que tinha os bichinhos lá Os cachorros Que tinham uma briga de avião E um cachorro Usava um avião Mais ou menos parecido com esse Entendeu? Eu consigo colocar aí no Youtube Na imagem Os vídeos Do cachorro pilotando E aqui do lado Noizinhas Aqui do lado tem nós E ali do lado Tem um cachorro pilotando Um avião Moleque Lindo Bonito Legal Fantástico 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 E ainda por cima A gente consegue colocar o Pregrade Eu quero pegar o Pregrade Deixa eu ver Eu consigo colocar arma Duas armas Não Vira 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 Nossa por pouco Olha Ele tem quatro armas Coloca duas Nossa Olha isso Literalmente um avião de guerra Oh isso aqui me faz pensar Como é que ele vai se comportar Junto do Eita pera lá Desliga o motor Como é que ele vai se comportar Junto do É o Alex Cave Com o Termorzilla Que deveria ser da hora Eu vi um vídeo De um cara lutando contra ele Usando um avião desse Para poder lutar contra Um Godzilla Do não sei onde Mas também eu fico pensando Se tivesse moda 1.16 Quando o Causa Away Quer atualizar Ativa E colocar o Godzilla Eu acredito Que talvez tenha a chance De eles colocarem o King Kong também Seria uma coisa bem sensata De eles fazerem E o ponto é Se colocasse Imagina a gente De avião Atirando o King Kong Com a ajuda do Godzilla Nossa Ou se me vem brigando Com os dois A gente vai fazer Reviver o Godzilla Minus One Mas enfim Deixa eu despousar aqui Deixa eu pousar 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 Porque eu quero agora Pegar os últimos Do pre-grade A gente tem bastante O pre-grade Velocidade de decolagem Temos o pre-grade De casco reforçado Durabilidade Temos o pre-grade De mais 3 De estabilização E menos 100% De efeito Do vento Eu não sei Será que ajuda muito Potência do motor 10% Necessidade de combustível Menos 20% Mais 25% De potência do motor E mais 50% De gasto de combustível Mais 40% De poder do motor 30% a mais De gasto de combustível Menos 20% Do motor 75% De economia De combustível Menos 75% De Fricção com ar Que é extremamente importante Arma da aeronave Deixa cair TNT Não destrói os blocos Mas causa grandes danos Isso parece interessante Telescópio Uma arma da aeronave Uma versão mais volumosa De óculos Tudo bem Deixa eu pegar todos os meus aqui Por exemplo Aqui é o Hellcraft 1 O ponto interessante Desse mod É que ele é muito econômico Ele é muito econômico Olha esse avião moleque Olha como que é simples Fazer esse avião Nossa Se fossem outros mods Caraca velho Você não faz ideia Que a gente ia ter que fazer Ia fazer tanto Mas tanto Não Eu vou falar Tem mod de arma Que você pega de pack É questão de tipo 64 barras de pé Para fazer uma arma Fora munição Você ainda vai precisar De 10 barras de cobre E ainda por cima 7 pau É muita coisa E esse avião Tudo que ele entrega A única coisa Que lhe resta A única coisa Que ele necessita mesmo É combustível E alguns equipamentos Mas vamos lá Vamos colocar aqui ó Fricção contra o ar Desativa Velocidade de decolagem Ativa Estabilização Pera aí Eu quero pegar o outro Aqui ó Potência do motor A gente não precisa Se preocupar com combustível Por enquanto Potência do motor E deixa eu ver Pera aí Eu posso colocar combustível Aqui para poder testar O consumo Ele é a mão Vira carvão né Nossa Olha que velocidade Moleque Ele é bem rápido agora Tá bem mais rápido Eu preciso colocar outro Não Infelizmente Vamos lá Eu vou colocar aqui Estabilização Opa A estabilização Ajuda muito hein Olha Agora tá louco De como andar Agora vamos ver O poder máximo Ó Já colocamos aqui A balestra E já vimos Como ela funciona Ih pá Deu uma explodir O avião Carambola Por algum motivo Eu não tô conseguindo Atirar de novo Velho Eu não sei Por que tá acontecendo Isso Talvez seja Alguma coisa Que eu tô perdendo Aqui nesse mod Mas enfim Este É Imersive Aircraft Um dos mods Mais fantásticos De direção E caramba Eu não olho pra frente O que eu vou fazer aqui Confundir a direção Um dos mods Mais fantásticos Em questão de Aviação E em questão de Veículos Do Minecraft Enfim Obrigado a que assistiu Considere dar um like Se inscrever no canal Se você gostou Deus te abençoe E até O próximo Vídeo E se você quiser Recomendar algum mod Que você goste Um mod Que é interessante E legal E que não está tendo Devido destaque Vocês podem deixar No comentário Que eu vou dar uma avaliada E se possível Trarei Aqui Pro YouTube Normalmente É um vídeo Por dia Mas as vezes A gente tem umas exceções Como Uma atualização De última hora Ou um mod Que passa Do limite Do aceitável Enfim Obrigado a que assistiu Até A próxima Irânimo Irânimo Eu vou dar uma avaliada